Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal. Estou aqui com o meu modelo Patrick. Lembra dele? E aqui a modelo... Sabrina Lava. Isso aí pessoal. E aí, o que você achou do cabelo do seu esposo? Gente, eu fiquei apaixonada. Toninho fez o cabelo do meu esposo e do meu cunhado e eu fiquei simplesmente apaixonada. Mudou muito o rosto deles e eu estou bem ansiosa hoje. E você, acha que vai ter alguma mudança? Ah, eu acho que sim, porque o deles ficou perfeito. Gente, estou muito ansiosa, eu quero demais. Fica tranquila, eu tenho certeza que você já é bonita, eu vou deixar mais bonita ainda, tá bom? Obrigada. É isso aí, se vocês gostaram, não esquece de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E agora a nossa amiga, fala do seu Instagram. Então gente, eu sou digital influencer aqui em Ilha Bela. Quem quiser me seguir, eu vou ficar muito feliz. É arroba sabrinilhabela e vai estar na descrição do vídeo. E o meu Instagram também vai estar aqui na descrição, beleza? Solta a vinheta. Eu vou mostrar o formato do rosto dela. Quero mostrar as linhas e qual é a linha do corte que vai combinar com o formato do rosto, tá bom? Eu vou pedir para você tirar um pouco a máscara. Pessoal, observa que o rosto dela parece oval. Dá uma olhada. Parece um rosto oval. Mas vamos lá. Eu quero mostrar... Consegue observar que tem uma linha reta aqui na parte superior, onde estão meus dedos? Ela continua mais ou menos até aqui, do lado direito e também o lado esquerdo. Observa? Essa linha continua reta e faz um caimento na parte inferior. Vou colocar a plaquete para vocês verem. Olha só. Analisando esse formato de rosto, eu consigo observar que ela tem 70% de linhas reta e 25% de linhas inclinadas. Analisando a parte superior, aí completa as linhas. Para eu fazer um corte, para combinar com esse formato de rosto, eu preciso trabalhar a linha inclinada. Porque a linha reta, ela já tem de 70% a 75%. Então, eu vou trabalhar uma linha desfiada. Que é uma linha inclinada na parte inferior e superior do cabelo. Consegue ver que ele está todo reto. Começa da parte superior até inferior o cabelo reto. Eu vou desfiar esse cabelo para fora. E fazer a franja desfiada para frente. Quando eu trabalho um desfiado para fora, estou trabalhando uma linha inclinada. Para completar a linha reta que ela já tem no rosto. E os 25% de linhas inclinadas. Vai dar harmonia. E eu acredito que ela vai ficar mais bonita. Fica até o final do vídeo que vocês vão ter certeza absoluta como vai ficar esse cabelo. Vamos começar. Vou fazer uma divisão na parte superior. Olha só. A divisão na parte superior. No canto da orelha. Lado direito e lado esquerdo. Eu não vou tirar o comprimento desse cabelo. Só vou tirar as pontas. O objetivo é criar linhas inclinadas. Vou fazer outra divisão desse lado. Nossa, esse loiro do seu cabelo está lindo. Você fez onde? Fiz aqui com a Elaine. Viu, pessoal? Gente, maravilhoso. Meu cabelo não ficou nada ressecado. Ela usa produtos com óleos essenciais. Ficou maravilhoso. Quem é essa Elaine? Ela é minha esposa, pessoal. Qualquer coisa pode seguir lá no Instagram. Elaine Fashion Hair. É isso aí. Olha, já fiz a divisão. Vou trabalhar todo esse cabelo na vertical. Todas as mechas. Só que primeiro eu vou trabalhar a parte inferior, que é as pontas. Tá bom? Então vamos começar. Vou dividir uma linha horizontal. Posso ficar desse lado? Esse lado é melhor. Eu vou fazer a forma. Vou baixar um pouquinho só. Eu gosto de mostrar para a cliente, para ela ver que eu não estou tirando muito. Tá bom? Só as pontinhas. Só as pontinhas. Pessoal, não tem segredo. Tem muitas clientes que vêm no salão só para tirar as pontas do cabelo. Aí você pode transformar esse corte nos efeitos. A forma você não vai tirar muito, mas nos efeitos você consegue transformar o corte. Fica até no final do vídeo aí que vocês vão entender como fazer esse corte. O cabelo vai crescendo, ele fica uma parte maior e outra parte menor. Então, a gente tem que acertar também para dar vida para o cabelo. Olha, já consigo sentir que o cabelo está mais leve até para pentear. Agora, essa massa da parte superior, acho que não vai chegar ao comprimento. Deixa eu ver aqui. Só algumas pontinhas. Olha, o cabelo dela é grosso, bem resistente. Trabalhei a nuca, agora vou fazer a lateral. Talvez você pode pensar assim. Nossa, só está tirando as pontinhas. Será que vai mudar alguma coisa? Vai mudar e muito. O visagismo é um conceito que ajuda você a conhecer de linhas, onde você vai conseguir mudar a expressão do seu cliente usando as linhas. Só que você precisa aprender a fazer essas linhas com as ferramentas. Com a tesoura, com a maquiagem, com o pincel. O visagismo ajuda bastante. Isso aí, as pontas desse lado já foi. Só falta essa mecha. Olha só isso aí. Agora eu vou mostrar o formato do rosto. Lembrando das linhas. Eu trabalhei a linha reta, que foi tirar as pontas, onde está o formato. Lado direito e lado esquerdo. E na parte de trás. Agora eu vou trabalhar as linhas inclinadas. Observa. Eu vou dividir. Mais ou menos aqui no canto da orelha, a parte de trás. Está vendo? As mechas vão ser mais ou menos na espessura de um dedo. Vou trocar a tesoura. Fio a laser. Agora eu vou pegar a tesoura fio navalha. Essa tesoura eu não vou abrir e fechar. Eu só vou correr ela na mecha. Ela já vai cortar como se fosse uma navalha. Olha só. Fazendo uma meia lua para fora. Segurei, posicionei a mecha. Vou segurar firme. Agora sim. Observe que eu não estou tirando o comprimento mais. O comprimento já foi tirado. Linha inclinada. Linha inclinada. Suaviza o rosto. Deixo o rosto com mais. Uma aparência de pessoas mais alegres. Mais extrovertidas. Então vamos criar essa linha inclinada. Então vamos criar essa linha inclinada. Se estiver muito grossa. Divide ela ao meio. Segura. E corta. Desse lado é melhor. Vamos lá. Vai fazendo o mesmo processo. Em toda a extensão da cabeça. Eu gosto de observar o rosto da cliente. Para ver se ela está preocupada. E aí, está tudo certo? Tranquilo. Eu estou confiando. Ah, confiando. Isso aí. Que bom. Essa preocupação. Que a cliente fica na cadeira. É porque a beleza vai entrando. E a beleza é muito forte. Aí a cliente fica meio preocupada. Mas no final. Aí ela fica feliz. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Tô ansiosa. Tô. Isso aí. Pronto. Vamos lá. Olha que legal. É só fazer uma meia lua jogando para fora a ponta da tesoura. Não tem segredo. Pessoal, no começo do vídeo eu falei para vocês sobre o meu Instagram. Não esquece de ir lá e dar uma curtida também. Lá tem bastante material. Material ótimo. Daqueles que fazem crescer na área profissional. Fala um pouco do seu Instagram aí, Sabrina. Que tipo de material que você coloca lá. Então, eu mostro bastante o meu dia a dia. Venho bastante aqui também no salão do Toninho. Eu faço vários tratamentos com a Dani, a esposa dele. Mostro muito o meu dia a dia. Dou dicas. Dicas de moda, de cabelo, dona de casa. Um pouquinho de cada coisa. Que bom. Isso aí. Não esquece, pessoal, de curtir o Instagram dela lá. Ó, continuação. Agora já estou na lateral. Consegue perceber? A primeira mecha da lateral. Pessoal, não precisa girar a tesoura. É porque eu acostumei a girar. E no automático, ela já faz isso aqui. Pode trabalhar assim, normal. Como todos os cabeleireiros pegam a tesoura. Eu vou mostrar o normal assim. 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 Vamos lá. Assim. Vamos ver se eu consigo fazer o normal. Assim. Isso aí. Acostumei brincar com a tesoura. Aí ela vai sozinha. Agora eu vou fazer no lado esquerdo aqui, na lateral. Pessoal, para quem está assistindo esse vídeo, está vendo essa garota linda aqui. O esposo dela está ali, ó. Pensa num casal bonito. Obrigada. No começo do vídeo, tem os dois aí. Olha. Isso aí, ó. Agora eu vou mostrar um segredinho na parte da frente. Nossa, já está bem leve, né? Vou dar uma desfiada na parte da frente. Olha. Olha esse lado aqui. Vou dividir no canto da orelha, na parte da frente da orelha. Levanta um pouquinho só a cabeça. Vou usar a mesma tesoura, fio, navalha. E vou fazer uma linha inclinada aqui na frente. Quando eu falo linha inclinada, é para combinar com o formato do rosto dela. O formato do rosto dela é um hexagonal de base reta. Esse formato de rosto tem 75% linha reta. E tem 25% linhas inclinadas. Então, como ela tem muita linha reta no rosto e no formato do cabelo, eu vou criar linhas inclinadas para dar harmonia para o rosto dela. Beleza? Então, vamos lá. Observa. Eu vou desfiar essa mecha por dentro. Eu estou conseguindo escutar o coração dela. Porque ela já está preocupada. Ela está preocupada aqui, pessoal. Ela chegou a ficar vermelha agora. Gente, eu não quero que o meu loiro vá embora todo. Só isso. Só isso. Ela estava tup, 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 tup. Eu falei, o que é? O que é que está acontecendo? É o coração. Vamos lá. Olha só. Vou desfiar. Olha, essa hora que dá aquelas batidas no coração. Olha que faz assim, olha. Se preocupa não com essa tesoura, ela é muito inteligente. Ela já vai no local exato. Pessoal, sabe o que eu vou fazer agora? Só secar esse cabelo. Vocês vão ver que maravilha. Está um pouco pesado. Não, deixa eu fazer algo mais importante aqui, que vai ficar melhor. Vou mostrar. Aulas. Está certo. Baixa assim. Essas pontinhas, eu gosto de usar na valha. Olha. Só nas pontas. Para não ficar muito reto esse corte. Como eu trabalhei uma linha mais reta, vou dar uma desfiada aqui. Nessas pontas. Lembrando que no canal tem vários cortes diferenciados, viu? Corte masculino, feminino, corte de criança, adolescente. Pronto. É isso aí. Finalizei. Só vou secar. Cinco minutinhos. Beleza? É isso aí, pessoal. Finalizei o corte. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que eu ia trabalhar linhas inclinadas. O visagismo tem várias formas de você falar sobre o visagismo. Eu gosto de falar em linhas, porque com as linhas a gente consegue mudar a expressão do rosto, a expressão da personalidade e o temperamento. Eu acredito que uma linha, ela equilibra a outra linha. Então, se ela tem muita linha reta no rosto, no formato do cabelo, formato do rosto, da sobrancelha, quando você trabalha uma linha inclinada, você muda completamente o corte, tá bom? Então, eu quero que vocês observam bem aí. Olha as linhas que eu coloquei nesse corte. Uma linha muito inclinada, na parte inferior, na parte superior. Trabalhei a frente. Olha como deu uma harmonia para o rosto dela. Olha só. Gostaram aí? E você, gostou? Eu amei. Estou apaixonada. Olha a alegria dela. Está muito levinho, gente, no meu cabelo. Só de observar no rosto dela, deu para perceber que ela gostou bastante do corte. Pessoal, se vocês gostarem, não esquece aí de compartilhar esse vídeo. Por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal e ativa o sininho para você receber todo o nosso material. E você, seu Instagram? Arroba Sabrina Ilhabela. Me segue lá. Isso aí, pessoal. Beleza? Até o próximo corte. Tchau.